Você lembra da história do patinho feio, do final dragão? Lembro, linda essa história, superação, emoção. Mas essa não tem nada a ver. Mas ela é o dragão, não. Claro que não, Anta. É uma zebra, uma zebra. Gente, gente. Oi. Oi, gente. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Rodrigo Faro. Eu sou a Sabrina Sato, gente. Eu sou o Marco Luke. E a gente tá aqui pra fazer um super convite pra você. Isso mesmo. Vamos falar de Cumba, gente. Cumba. Uma incrível história que passa na savana. africana em 3D. E o Rodrigo Faro faz o Cumba. Exatamente. Que é uma zebra que nasce com metade das listras no seu corpo. E aí ela vai passar por uma super aventura. E você faz quem, Marcão? Eu faço um avestruz que chama pernão. Pernudo. Pernudo. Isso. Pernudo. Ai, Pernudo. Tá sabendo bem o nome. Ai, Pernudo. E eu faço a mama, uma guinu. Que ela é muito fofinha e ela vai querer adotar vocês dois. Um guinu, né? Uma. Um guinu. Você acha que é um? Você acha que é uma? Eu vou pro Rodrigo, que é mais elegente. Mas o que é guinu? Guinu é o que? Um alce, não é um alce? Aquele alce. É, pode ser. Bom, mas enfim, gente, é uma aventura muito legal que a sua família vai adorar. Nós três estamos doblando o filme. É pra família inteira. É isso? Pra família inteira. Aquele animal branco de listras pretas. Não, animal preto de listras brancas. Ou pode ser preto de listras brancas. É branco, é preto. Não, a zebra é preta com a lista branca. É. Eu não sei. Enfim, dá uma espiadinha no trailer. É melhor. Eu acho que ele é preto. Não. Pai, está na hora! Deu zebra. Como assim? Deu meia zebra. Sem listras, sem chuva. Como uma zebra poderia fazer toda a água sumir? Meia zebra. Ele foi embora. Comba, não. Eu vou conseguir minhas listras no lago mágico. Eu estava indo para o lado certo. Quer dizer que pode levar a gente para um lago? Aham! Que bicho é esse? É o chupacabra das zebras. Algum problema em ser diferente? Ah! Legal. Onde ele está? Eu esperei tanto por você. Peraí, rapaziada. Ele não é comida. Ele vale muita água. Fora do ramo. Embarque nesta aventura pela África. Vem, vem comigo. Liberdade! No mais divertido e emocionante safári. Parou! Por que estamos parando? É meia faixa de pedestres. Belo espanador. Eu não sou espanador. Tira sal de mim porque eu não consigo voar. Nenhuma criatura pode olhar para as asas do mal. Do mal! A gente só veio para ver a águia negra. Tenho que admitir como eu vou ser mesmo uma figura. Eu não vou desistir. Eu vou pôr umas listrinhas desse popozão. Você é uma zebra muito corajosa. Acho que é o único que tem problemas para se relacionar. Sinto o cheiro do seu medo. Quase sinto o gosto. Tô ouvindo a respiração dele. Ah não, é suco. Cumba. Quero fazer xixi. Você não quer não? Não, já foi.